A cerimônia aconteceu na sede da Associação Comercial e reuniu apoiadores. O encontro oficializou a candidatura de Lídia Jordão, do PRD, à Prefeitura de Araxá, e de Mauro Chaves, do PSD, como vice da chapa. Por esses últimos dias, vocês não sabem a força que vocês têm. Vocês são os protagonistas dessa noite. A nossa candidatura representa o resgate, a reconstrução da nossa cidade e principalmente a participação da primeira mulher à frente da Prefeitura de Araxá. Nós queremos mostrar que juntos nós vamos realizar muito mais do que se propõe a fazer. Nós queremos realizar aquilo que as pessoas precisam, aquilo que as pessoas querem. Nós queremos valorizar o cidadão da nossa cidade, o servidor público, as pessoas que necessitam de saúde, de assistência social, de educação. Enfim, nós queremos que o povo de Araxá seja ouvido e que as suas vozes sejam representadas através da nossa administração. Lídia Jordão já foi vereadora, secretária, vice-prefeita e já disputou a Prefeitura de Araxá duas vezes. Nas últimas eleições, a candidata ficou em segundo lugar com 28% dos votos. Lídia é a única mulher na disputa eleitoral de Araxá e esta é a primeira vez que a candidata firma uma chapa com Mauro Chaves. O vice-candidato já foi vereador, secretário e atualmente é o vice-prefeito de Araxá. Quando a gente pensa num projeto maior, que é um projeto para a cidade, muitas das vezes a gente tem que abdicar da zona de conforto, às vezes do seu próprio espaço, para você fazer essa junção. Então, essa união entre Mauro e Lídia, para a gente compor essa chapa majoritária em vista à Prefeitura Municipal, agora em 6 de outubro, ela é mais do que importante porque a gente faz a junção de pessoas capacitadas em administrar uma cidade do tamanho de Araxá, porque é uma cidade grande, populacionalmente falando, grande em valores minerais de pessoas. O evento ainda oficializou a coligação entre seis partidos, sendo eles PRD, PSD, Avante, Agir, Mobiliza e Solidariedade. Somando os partidos, são 112 pré-candidatos a uma vaga no Legislativo. Segundo a chapa, a expectativa é de ocupar pelo menos seis das 15 cadeiras na Câmara de Vereadores. Nós esperamos realmente que as pessoas façam a diferença através da eleição de 2024, dos votos, que conheçam os candidatos, que vejam as suas propostas e que votem para o melhor de Araxá. Esse grupo representa a união que Araxá precisava para fazermos a renovação democrática que se impõe em nossa cidade. São 112 candidatos unidos com respeito, transparência, com princípios e valores que a nossa cidade merece. E com muita alegria, vamos juntos nessa caminhada, uma vitória de nossos pré-candidatos, Lígia Jordão e Mauro Chaves.